Fala pevada, beleza? Hoje estou aqui em São Pedro da Aldeia, vim aqui para o evento Natal Sem Fome. Tem dois percursos, percurso para a galera de passeio de 16 km e terá um percurso de 40 km. Para a galera que gosta de fazer um pedal mais longo, vem comigo! A gente vai fazer todo mundo junto, vai subir aí a praça, vai passar pela igreja. A gente vai manter, nós vamos para o nosso passeio na Baleia. O pessoal que vai para uma alternativa, eles vão fazer uma... E aí, Papai Noel, o tempo colaborou hoje, perdeu tudo, 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 bom, 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 o pedal alternativo para a Seixão de Mola. Ideal para quem veio, porque quem não veio vai perder. Estou participando em uma excelência de quilômetros só. O importante é pedalar e ser feliz, ele vai participar sem saber para onde vai. Viu que a importância do pedal? É desse jeito que você não vai. Vão ser 42 minutos de triga e também vai ter um percurso urbano, para quem não for para a triga poder prestigiar o evento, junto comigo, com o Papai Noel. Nós temos um carro de apoio de hidratação que já vai estar em um ponto da hidratação já à nossa frente. É, o Natal tem bom, esse é bom, um desafio, e vou falar para vocês com o desafio, não sei o que é pedalar, não sei o que é pedalar. Eu vou pedalar igual esse cara aqui, a lã, mas eu sou horrível de reconhecer a minha parada. Não, arrumo o compromisso, vou arrumar a minha gênera, tá, né? Não dá, porra, como é que você vai por isso? Vamos lá que eu boto a marca de áudio, porra. Ele tem uma escara maior, ele tem uma escara maior. Vixeirângelo. Estou aqui com a Evelyn, da ShowBike, de Cabo Frio. É um prazer imenso estar apoiando, sempre ajudando o pedal, a vida da bicicleta, a mobilidade urbana, então você que está aí nos assistindo, sai da rotina, vem pedalar com a gente, vem ser solidário, e pedal também ajuda o próximo. Valeu, um Feliz Natal para todos, 2019 de Multipedal, paga na catraca sem fingimento, valeu galera! Estou aqui com o William também, do Mato Esperança. Bom dia galera, mais uma vez um evento super bacana, o trabalho vai ficar muito bonito, o terceiro Natal sem fome aqui de São Pedro Aldeia, com muito trabalho, muito carinho, muita dedicação, com os apoiadores sempre dando aquela força, ainda tem mais gente chegando aí, o pessoal atrasou um pouquinho aí, o pessoal vem de Araruama, estamos aguardando aí para poder dar largada e vai ter um passeiozinho maior para quem gosta de soltar a perna mais forte. A galera abraçou bem a causa, a causa nobio social, ajudando aquele que precisa, vamos pedalar e alimentar quem precisa. Maranhão do Cabo, como é que está dando? 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 Show de bola! Quer ajudar? Vai lá! Olha Brunão! Cadê aquele melzinho, com o cachaça? Eu estou em uma fase, e é a etapa absoluta, então, vem aguardando, vai chegar de novo. Nem cervejinha a mais, como é que? Nem, nada, nada de alto. Só está comendo o que, cenoura e alface? Isso! Feijoada também não pode mais. Um coelho, um cabrito, mas dá para pedalar. Não vai! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Eu soubesco para você, soltando coisa aí! Acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Passando agora pela Praça Agenor Santos, a qual tem a igreja aqui do período colonial ainda. Passando agora pela Praça Agenor Santos. 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 Devagar, devagar, devagar! Hã, vem já... Tem que tentar ter体 avancar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.